Imaculada Maria de Deus Coração pobre acolhendo Jesus Imaculada Maria de Deus Coração pobre acolhendo Jesus Coração pobre acolhendo Jesus Coração pobre acolhendo Jesus Coração pobre acolhendo Jesus O coração que nasce para Deus Coração pobre acolhendo Jesus Coração pobre acolhendo Jesus Imaculada Maria de Deus Coração pobre acolhendo Jesus Imaculada Maria de Deus Coração pobre acolhendo Jesus Coração pobre acolhendo Jesus Coração pobre acolhendo Jesus Imaculada Maria de Deus Coração pobre acolhendo Jesus Coração pobre acolhendo Jesus Imaculada Maria de Deus Coração pobre acolhendo Jesus 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 Amém. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, deixamos aqui. Orar, orar e agradecer, bem dizer, adorar, deixamos aqui, Senhor, ao Teu dispor.